Patos de Minas mais uma vez é referência na geração de empregos. Patos de Minas tem mais um mês de saldo positivo na criação de novos empregos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o município gerou 339 novas vagas no mês de outubro. Com mais este resultado positivo, Patos de Minas chega a 4.181 novas vagas de emprego geradas no período de janeiro a outubro de 2022. Os dados do mês de outubro mostram que somente a indústria teve saldo negativo, com perda de 31 vagas. Os demais setores tiveram geração de empregos, com mais 120 vagas no setor de serviços, 92 vagas no comércio, 11 vagas na construção civil e 147 vagas na agropecuária, o setor que melhor resultado apresentou para este mês. O saldo de 339 novas vagas no mês de outubro é resultado de 2.760 admissões e 2.421 demissões no período. Patos de Minas é uma das cidades com melhores resultados na geração de empregos do Estado. Há vagas disponíveis em diferentes setores, principalmente no de supermercados. Em Minas Gerais, o saldo também foi positivo, com a geração de 8.463 empregos formais. Em nível nacional, o número de novos empregos criados ficou em 159.454. Reportagem de Gustavo Galvão.